E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DCA Games, daquele jeito meu povo, DCA aqui falando com vocês. Hoje vamos estar aqui fazendo a parte da nossa exploração aqui de God of War 4 para PC, a região do Conselho das Valkyrias. E o que acontece? Quando eu vim explorar para o rumo daqui, nessa parte aqui perto da torre de Alphine, eu acabei pegando aí vários itens, ali do outro lado no caso, eu já explorei e peguei vários itens ali da outra hora que eu fui. E eu vou lançar aí para vocês agora no vídeo, certo? Vou pegar esse vídeo dessa game que eu gravei dali, para unir aqui, pois eu não sabia que era tudo junto ao Conselho das Valkyrias aí. Beleza então? Mas antes disso, peço a você, meu amigo, minha amiga que ainda não é inscrito aí no canal, não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscrito, você que está aqui na parte de baixo. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso crescimento, time. Beleza, beleza? Não esquece também de deixar o comentário de vocês aí do que estão achando do seu vídeo lhes ajudou, ou suas dúvidas e sugestões. Beleza então? Bora aqui, bora lá. Vou passar para o vídeo para mostrar para vocês esse início aí. Só vamos. No caso daqui do vídeo, é o nosso segundo dragão que a gente vai estar liberando aí. O primeiro a gente liberou aqui na parte de Veitor Guard, certo? Então para você que quiser acompanhar aí a nossa gameplay liberando aí o dragão de Veitor Guard, já chega no canal, já seleciona aí Veitor Guard daquele jeito. E vamos embora aqui, bora. O dragão, o segundo dragão aqui do voo de Fafnir, ele está aqui perto da doca de Alphrein, certo? Bem pertinho da doca de Alphrein mesmo, na parte daqui de cima. Mas primeiro o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui ao lado, ó. Lembrando que isso daqui faz parte ainda de um dos pontos do Lago dos Nove, certo? Da costa dos Nove aqui, né? E bora que bora. Está bem aqui do lado. Temos aí Orvalho de Força de Brasil. Bora para cá ao lado. Temos aí 3837 Haxilvus. Aqui à frente a gente vai ter um Corvitcho. Beleza. Bora mais para frente que a gente vai ter uma Fenda aqui do Reino. Pelo aí, tão brabo da coisa, velho. Aqui abaixo vamos quebrar. Deixa eu pegar a nova Fenda, né? Temos aí a Poeira dos Reinos. Mais para frente, vamos pegar uma Cifra aqui. Temos aí a Cifra de Nilfheim, né? No caso, para a gente, a nossa última Cifra de Nilfheim. Vamos mais para frente. Ali é o Favri. Ali é o Favri. Olha o que Silvius aqui. O depósito do Favri, o próprio. Mas o Sindri disse que ele era um anão. Ele era. E agora é um dragão. A vida é engraçada, né? Vamos ficar de olho em altares vinculativos para libertar o pobre coitado, né, rapazes? E dali saiu se batendo todo, hein? Aqui temos o primeiro altar. Belezinha. Ele não é meu amigo. Esse Penteiro é incômodo constante para usar exílio da sua. Vou pegar aqui esse Ball de Rexilver. Cadê? Beleza. 2.153 aí. Mais para frente, subindo. Temos um viagante aí. Beleza. E aqui foi o nosso segundo altar. Como esse anão se tornou um dragão? Bom, não tenho certeza. Mas acho que sua tendência a roubar artefatos mágicos tem a ver com isso. Deve ter roubado alguma joia da deusa Vanir errada. Mais para frente, temos o nosso terceiro altar. Belezinha. Será que ele vai limpar de você? Não sei, rapaz. Mas muita coisa mudou desde a última vez. Eu tinha pernas? Garoto. Interessante. Interessante. De frente, temos o Rock Silver. Vou pegar. E abriu mais uma fenda aqui, queridos. Vou pegar aqui as paradinhas. E vamos liberar o dragão. E vamos liberar o dragão. Bom, virar o dragão não mudou a personalidade dele. E aí liberamos o Fafnir, queridos. E ganhamos Escama Brilhante dos Acorrentados. Mais uma lágrima de dragão aí ao lado. Prontinho. E esse foi o favor de dragão concluído. O voo de Fafnir. O segundo dos três dragões. Beleza, então? Beleidinha. Terminando dali. A gente vem para cá, para esse outro lado. Vamos subir aqui nesta parada. Aueras. Aqui nós teremos a loja. 7171. Cadê? Aí a loja foi encontrada. Estou subindo. Ahm... Vem para cá. Aí... Aqui temos um tesouro, no caso aí. Do mapa de tesouro, né? Esse daqui é catalisador glacial que a gente pegou. Aqui é pedra da supremacia de gelo. E aí temos remadores de Njord. Aqui você vê aí. Vambora. Agora subir aqui. Ok. Balzinha de Hacksivis aqui. 3755. Tá bom, né? Ali é que a gente vai pegar a cordinha para descer e tal. Bora. Seguindo a caminhada. Este botão aqui. É aqui, né? Conselho das Valkyrias. O conselho das Valkyrias. As Valkyrias são de Valhalla, não são? Legal saber que você prestou atenção, bicho. É isso mesmo. Valhalla. O grande salão dos Enrediá. É o lar delas dentro de Asgard. Mas lá, elas estão sujeitas ao controle do Pai de Tô. Balzinho. Bom, é uma história bem grande, rapaz. Por enquanto, que tal procurar umas pistas? Beleza. Que tamanho a gente colocar os 8 elmos aí. Vamos começar a cadeia. Bem aqui tem um, tem um coisa, um, 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 um tesouro para pegar. Achamos. Aí, minério instável. É aqui, Olho da Supremacia Rúnica. Eles nem imaginam o nome do mapa do tesouro. Então, bora que bora, começa por aqui. Nossa, você voltou. Mimmy, quem é ela? Lunara, senhora da guerra. Ah, Gondo. A bela Gondo. É. Essa é ninguém menos que Víldrifo. Mestra de armas em Valhalla. Víldrifo. E Fornican. E pegamos ali também um portal místico aí, time. Achamos o portal místico daqui. Vai ficar faltando só um, que é a rainha Valkyrie aí, né? Essa, meus amigos, é cara. Cara, a coroa. Essa é Rota, a seletora dos mortos. Ah, e aqui temos Err, a curandeira. Ora, ora. Hildar, senhora da batalha. Concluímos o favor aí. Belezinha. Com isso, vai liberar esta fenda onde vai sair a rainha Valkyrie daqui de dentro. Bora que bora brigar com esta mulher. Não, não, não. Cuidado! Inimigo atacando! E aí, amigo. Vai se recuperar, não? Cuidado! Cuidado! Ah, que mentira, velho. Essa doeu, cara. Ah, que mentira? Vamos lá! Ah, que mentira, velho! Meu Deus! Vai, 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 vai! E agora, vagabundo? Tá pegando aí! Ah, deu trabalho, apelona demais! Obrigada, amigos! Vocês salvaram as Valkírias! Porra! Sigrun, como isso aconteceu? Mimir? É você? Vejo que está livre, mas... A liberdade tem um preço, Milady. É verdade. Servimos ao pai de todos por muito tempo. Mas apenas em sua união com a rainha pudemos sentir o sabor da liberdade. Mas você não é a rainha? Só existe uma rainha das Valkírias, a deusa Freya. Quando Odin arrancou suas asas, eu assumi seu lugar. Mas isso não bastou para o pai de todos. Ele usou um feitiço arcaico e corrompeu minhas irmãs. Tentei conter o estrago, aprisionando-as onde não pudessem fazer mal algum. Mas acabei sendo afetada também. Sigrun, desculpe por ser tão inútil. Eu podia ter feito alguma coisa, pelo menos tentado. O que vai fazer agora? Devo reencontrar minhas irmãs. Juntas poderíamos restaurar o equilíbrio dos reinos. Aceitem a benção eterna das Valkírias. Está ok. Vou pegar aqui o... O elmo da bruta. E deixa eu pegar as paradas aí, ó. Temos aí o elmo de Sigrun. Deus versus rainha. Tem aqui, Pedra Temporal de Njorn. Tanta coisa podia ter sido evitada, se ao menos eu... Aqui, Asas Gardiano Perfeito. Aqui é Retribuição. Arremesso, RB e o Retorno do Machado ficam muito poderosos. Chance baixa de ativar um benefício que causa imensa explosão após um acerto. Pô, peraí, garotão. Vamos melhorar ele depois. E aqui temos Aço Asgardiano. Belezinha, belezinha, belezinha. Fizemos 100% aqui da área do Conselho das Valkírias, como vocês podem ver. Não é verdade? Com isso, meus queridinhos, vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado aí de coração. Obrigado mesmo. E a gente está de volta no próximo vídeo aí. Mas peço a você, meu amigo, minha amiga. Se o vídeo lhes ajudou, não esquece de deixar aquele like. Não esquece de compartilhar ele com todos os seus amigos. E se não for inscrito, aberta o botãozinho vermelho. Não inscreva-se. Pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês ajuda muito no nosso crescimento, time. Beleza, então? Vou ficando por aqui. Fui.